Sim, eu digo para ti, eis que sou eu Deus para usar quem eu quero da forma como eu quero, porque quantos tentam limitar o meu agir, quantos tentam limitar o meu mover, mas eis que eu estou te levantando, filho, nesta terra, para que o novo seja trazido neste tempo, porque quantas vidas necessitadas quero eu resgatar, quantas ovelhas perdidas, quantas ovelhas sem o pastor que as guiem, e eis que eu estou te levantando, filho, eis que eu estou levantando esta casa, casa de consolo, casa de amor, casa onde estarei sim trabalhando nos meus, a quem eu trarei neste lugar, eis que estou eu preparando as vidas, tocando nos corações que necessitam ser tocados, para que assim eles possam entender o meu agir, para que assim eles possam entender a obra que tenho eu convosco, para que assim eles possam entender a minha obra na vida deles também, eis que eu uso a minha filha desta forma, para que muitos vejam que para mim nada é impossível, porque quantos tenho eu usado desta maneira e não é visto, eis que estou eu trabalhando em vossos corações, filhos, filha minha, eis que falo assim contigo, Juliana, não temas, entrega o teu coração, porque eis que é chegado o teu momento e a tua hora, ex filha que tenho muito eu, para fazer através de ti, quantas vidas quero eu resgatar também, filha, No meio em que tu estavas Eis que eu vos falo assim Para que entendam como eu trabalho nesta casa Para que entendam como é o trabalho desta casa Onde impera o meu amor A minha luz e a minha justiça Eis que os meus estão trabalhando em vossos corações Eis que os meus, aqueles que eu uso Independente de religião Independente de credo Independente da forma que cada um crê São minhas criações Minhas vidas Criei Com o único propósito de evolução De propagar o amor O conhecimento Que há muito tenho eu trazido para esta terra E quantos ainda descrentes Quantos ainda não entendem Mas respeito eu o tempo de cada um Porque assim é a minha lei Assim eu criei E não volto atrás Eis que sou eu Eis que sou eu Filhos Vocês sentirão Aqueles que ouvirem esta mensagem Seus corações serão tocados E saberão que sou eu E saberão que sou eu E saberão que sou eu Teu Deus Teu Criador Que vos falo Porque estão em sintonia comigo Porque estabelecem sintonia comigo Filho Filho meu Continue Tu nesta posição Filho Que tens me agradado Continue 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 Filho A dar o teu melhor Continue Se dedicando Digo isso Para cada um Desta casa Continue Se melhorando Cada vez mais Porque é para isso Que vocês vieram Para isso Que cada um Que está escutando Esta mensagem Veio Para evoluir Porque estou eu De braços Abertos Esperando Cada uma Das minhas Criações E andené Me entristeço Quando vejo Algum das minhas Ovelhas se perder E como bom pastor Eu envio os meus Para resgatar E assim estou fazendo Entenda Filho Entenda Não é castigo O momento E a hora Chegada O que parece ser Castigo É o meu amor Através da minha Justiça Se manifestando Para que estas vidas Sejam resgatadas Muito está por vir Acordem Se preparem Se preparem Se preparem Não sejam Como as imprudentes Que deixaram As lamparinas Se apagar Sejam como as prudentes Busquem Porque é chegada A hora Busquem Porque é chegada O tempo E o momento E assim é Para muitos Outros irmãos E outros planetas Desta galáxia Porque é chegado O momento Da ascensão Planetária É chegado O momento Em que todos Todos A ascenderão Para as esferas Maiores E assim Não é diferente Para com este Planeta E vossas vidas Meus filhos Eis que eu vos deixo A minha bênção A minha graça E a minha paz Vos basta E a minha paz Sentou E a minha paz E a minha paz E a minha paz E a competição E a minha paz E a minha paz Que a minha paz M運 E a graça Em que o meu amor Se union Ne É Obrigado.